Oito pessoas foram presas durante a operação contra o tráfico de drogas nesta manhã em Piedade, na região metropolitana de Sorocaba. Todos estão sendo ouvidos neste momento na delegacia da cidade. Policiais dos municípios de Salto, Sorocaba, Mairinque, Itu e Piedade participaram dessa operação. Ao todo foram cumpridos 27 mandados, sendo 17 de busca e apreensão e 10 de prisão temporária. De acordo com as investigações, a participação de adolescentes não está descartada. Três veículos, dinheiro e aparelhos de telefone celulares vão passar por perícia.